Desespero na estação Diamante. O motorista de ônibus passou mal no trabalho. Foi retirado por colegas de dentro do ônibus e teve que ficar por mais de seis horas deitado no chão à espera de socorro. Olha só, detalhe, gente, que o SAMU não foi local porque as equipes estavam empenhadas aí no combate à Covid-19. Na tela do Alerta. O vídeo que circula pelas redes sociais mostra o drama de um motorista de coletivo que passou mal na estação, onde pegaria serviço. Está deitado ali que deu problema na coluna, desde uma hora da tarde não vieram socorrer ele. Um absurdo, um absurdo. Já ligaram para o SAMU, já ligaram para onde for. Nessa outra gravação dá para ver quando uma ambulância particular chega ao local e, enfim, o homem de 39 anos é levado para uma unidade de saúde. O motorista passou mais de seis horas deitado bem aqui no chão, ao lado da baia onde os ônibus embarcam e desembarcam passageiros. Ele aguardava pelo socorro, mas não havia ambulância nem do SAMU, nem particular. E o terminal não dispõe de socorro, gente. Dois dias depois, o Wellington se recupera em casa e conta como foram os momentos de sufoco. O motorista disse que contou com a ajuda de amigos para se proteger do sol e da chuva até o momento em que foi levado para o hospital. Senti mais desesperado, porque não estava aguentando de dor, minha perna já estava anestesiando, formigava tudo aqui para baixo. Eu já estava com medo de perder o movimento das pernas, entendeu? No hospital, na hora que eu cheguei lá, fez um atendimento rápido, só para eu conseguir andar, para eu sair dali, para eu não ter o contato com o coronavírus. Para o Wellington, a pandemia está deixando sem atendimento quem sofre com outros problemas de saúde. Concentrou tudo na corona, mas esquece que tem a gente que está com um problema também, que é agravado, que é ficar deitado durante sete horas no chão e esquecer das pessoas que estão precisando também. Foi Marcos quem fez as imagens e tentou socorro rápido, sem sucesso. Isso é um absurdo. Onde que é uma estação, né? É do órgão público, tinha que ter, porque se pessoas passarem mal, tem que ter um paramédico, tem que ter uma solução. Agora, na hora que você precisa do sistema de saúde, será que nós temos só Covid na cidade? E as outras necessidades?